O Instituto Anelo de Campinas está celebrando 21 anos de fundação e para comemorar a data, está promovendo ao longo desta semana uma série de lives com músicos que fizeram e que continuam fazendo parte da história da instituição. Daqui a pouquinho vamos conferir a apresentação da cantora Julia Toledo num duo formado com a violinista Aline Ribeiro. Julia Toledo está aqui comigo para dar mais detalhes da apresentação que iríamos curtir daqui a pouquinho. Julia, o que vocês prepararam? Qual o repertório que foi preparado para a apresentação de hoje? Bom, o repertório que foi preparado foi um panorama da música popular brasileira nas vozes das grandes cantoras. Então é um repertório muito conhecido, muito popular e eu tenho certeza que cada um de vocês vai conhecer pelo menos uma música e vai poder cantar junto com a gente. Bom, e entre essas cantoras, qual que você destaca aí para o público já tendo aquele gostinho? Gal Costa, Maria Bethânia, Maria Gadu, Marília Mendonça. Pois, Gal Costa e Marília Mendonça, que bacana, vai ter sofrência então? Bom, vai ter uma parceria delas em uma das músicas, inclusive da Gal Costa com a Marília Mendonça, uma música recente que é bem bacana. Sim, que bacana. Bom, não conheço ainda, vou conferir para saber qual é então. Bem, Julia, a música está presente na sua vida desde sempre, né? Você começou bem criança, bem novinha. Sim, comecei com seis anos aqui em Campinas mesmo cantando no coral. E desde então nunca parei de cantar. Hoje em dia sou cantora popular e também trabalho com canto coral, sou regente de corpos. Inclusive aqui na instituição, no Instituto Anelo. Sim, aqui no Instituto Anelo sou regente dos coros infantil, juvenil e adulto. Ô Julia, e como é que você está sendo trabalhar com as crianças, com os alunos, né, durante esse período? Bom, o período é bem delicado, mas com a força de vontade de cada grupo a gente tem conseguido realizar o trabalho de uma forma bem legal. Nas nossas aulas a gente lida com o aquecimento corporal, aquecimento vocal e também aprende o repertório, né? E a gente pode conhecer um pouquinho mais da voz de cada um, já que cada um precisa cantar sozinho, já que não dá para escutar o todo. Porque os microfones não podem ficar abertos todos, senão a gente não consegue entender, né, o que cada um diz. Então isso faz com que a gente conheça muito bem cada voz que participa do nosso grupo. Não só nós como os professores, mas todos os colegas. Julia, toda pessoa tem condições de cantar a voz dela ou tem a pessoa que tem, meu, você não tem voz para cantar. Não, todo mundo tem condição de cantar. E para ser um bom cantor também é imprescindível ser um bom ouvinte. Então, escutar bem, ter uma boa noção de afinação no ouvido faz toda a diferença na hora de cantar. Mas todo mundo tem possibilidade de cantar. Ok. Falando na formação Dudu, né, com a Aline Ribeiro, é a primeira vez que vocês estão se apresentando juntas? Não, a gente já vem fazendo alguns trabalhos juntas, né? E a gente vem trazendo essa sonoridade do violão, da voz e do violino, que é bem diferente. E é bem agradável, porque tem uma melodia no violino e ao mesmo tempo o violão como base harmônica. E o canto, né, que faz a arte das palavras chegarem até o público. Ok. E como foi feita? Como vocês trabalharam a live de hoje? Foi de forma remota? Ou vocês se encontraram para poder gravar? A gente se encontrou para poder gravar. A gente mora próximo. Só que tomando todos os cuidados, né? Nesse tempo eu acho que não dá para banalizar o que está acontecendo. Então a gente optou por um lugar aberto. E gravamos de máscara, num distanciamento adequado. Mas fazendo com que também tenha essa noção de encontro musical mesmo. Porque a gente sente muita falta disso na pandemia. Nós músicos, a gente tem sofrido bastante por não poder tocar com os nossos colegas. Então a gente optou por fazer esse momento juntas. Ah, que bacana. Então daqui a pouquinho vamos conferir todo esse trabalho realizado pelo Du. Júlio Atoledo e Aline Ribeiro na live que você confere daqui a pouco. Deixa eu me apresentar Que eu acabei de chegar Depois que me escutar Você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar Onde o céu molha o chão Céu e chão grudam no pé Amarelo, azul e branco Amarelo, azul e branco Deixa eu me apresentar Que eu acabei de chegar Depois que me escutar Você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar Onde o céu molha o chão Céu e chão grudam no pé Amarelo, azul e branco Eu não sei Não sei Não sei diferença Você é de mim Eu não sei Não sei Não sei diferença Ao meu passado Eu devo o meu saber E a minha ignorância As minhas necessidades As minhas relações A minha cultura E o meu corpo Que espaço O meu passado Deixa pra minha liberdade hoje Não sou o escreva dele Eu vim pra te mostrar A força que eu tenho guardado O peito está escancarado O peito está escancarado E não tem medo Não Não tem medo Eu canto pra viver Eu vivo o que tenho cantado A minha voz é meu império A minha proteção Meu caminho é novo Mas meu povo não Meu coração de fogo Vem do coração Do meu país Meu caminho é novo Mas meu povo não O norte é minha seta O meu eixo A minha raiz E quando eu canto E quando eu grito E quando eu grito E quando eu espalho Eu conto a minha história Eu não sei Não sei Não sei diferenciar Você é de mim Eu não sei Não sei Não sei diferenciar Olá pessoal Eu sou a Júlia Toledo Professora de Canto Coral Do Instituto Anelo E ao meu lado A violinista e professora de violino Aline Ribeiro Essa live é em homenagem Às mulheres da MPB Espero que vocês gostem E cantem muito com a gente Eis o melhor E o pior de mim O meu termômetro O meu quilate Vem Cara Me retrate Não é impossível Eu não Sou difícil de ler Faça a sua parte Eu sou daqui Eu não sou de Marte Vem Cara Me repara Não vê Tá na cara Sou porta Bandeira De mim Só não se pega Só não se pega Ao entrar No meu infinito particular Particular Em alguns instantes Sou pequenino E também gigante Vem 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 Se declara O mundo é portátil Pra quem não tem nada Esconder Olha a minha cara É só mistério Não tem segredo Vem Cá Não tenha medo A água é potável Daqui Você pode beber Só não se perca Ao entrar No meu infinito particular Eis o melhor E o pior de mim O meu termômetro O meu quilate Vem Vem Cara Me retrate Não é impossível Eu não sou Difícil de ler Faça a sua parte Eu sou daqui Eu não sou De Marte Vem Cara Me repara Não vê Tá na cara Sou porta Bandeira De mim Só não se perca Ao entrar No meu infinito particular Só não se perca Ao entrar No meu infinito particular No meu infinito particular Lá, 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 lá Amém Vem 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 Música Como pode ser gostar de alguém Esse tal alguém não ser seu Fico desejando nós, gastando lá Todo sol postal, mais ninguém Peço tanto adeus para esquecer Mas só te pedir me lembrar Minha linda flor, meu jasmin será Meus melhores beijos serão seus Sinto que você é ligado a mim Sempre que estou indo, volto atrás Estou entregue a ponto de estar Sempre só Esperando um sim ou nunca mais É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim ser Sim, amado E tudo acontecer Sinto o absoluto dom De existir Não há solidão Nem pena Nessa doação Milagres do amor Sinto uma extensão divina É tanta graça É tanta graça Dança com você Dança com você Quero dançar com você Música 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 Alô, alô, Marciano Aqui quem fala é da terra Pra variar Pra variar Estamos em guerra Você não imagina a loucura O ser humano Tá na maior fissura Porque Porque Dá cada vez mais Dão, dão, dão Do high society Dão, dão, dão Do high society Dão, dão, dão Do high society Dão, dão, dão Alô, dão, dão, dão Alô, dão, dão, dão Do high society Do high society Dão, 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 dão Alô, alô Marciano A coisa A coisa Tá ficando russa Muita patrulha Muita patrulha Estamos em guerra Estamos em guerra E lá se foi a modomia Tem muito rei Aí pediram Porque Tá cada vez mais Eu adoro Tá cada vez mais Do high society Dão, dão, dão Do high society Dão, dão, dão Do high society Dão, dão, dão Tchau, tchau 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 Um pedrucho com dez poemas e um buquê E aí eu disse adeus, já vou com os meus pro mato, né? Como amar esposa, disse ele que agora só me amava Como esposa e não como está Me amassou as rosas, me queimou as fotos Me beijou no altar Nunca mais romance, nunca mais cinema Nunca mais rink no dance Nunca mais x, nunca mais pelunca Uma rosa nunca, nunca mais feliz Bom pessoal, estamos chegando ao final da nossa live Espero que vocês tenham gostado Para quem ainda não nos segue nas redes sociais Nosso Instagram é juliatoledovoz AlineRibeiro.violino E arroba Instituto Anelo Muito obrigada e até a próxima Obrigada e até a próxima